Gustavo, eu, por exemplo, ainda não consigo encaixar a voz. Do mesmo jeito que você pode só tocar, você também pode só cantar. Então é legal que você tenha na sua cabeça, por exemplo, o estudo é a música Aprenda Minha, você consiga cantar ela sem tocar. Igual você consegue cantar Parabéns a Você, daí depois quando você já tem a melodia com o ritmo, certo? Na hora que for começar a tocar e cantar junto, a primeira recomendação é você simplesmente tocar uma vez o acorde para baixo. Vou-me embora, vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho de ir para... Depois você vai encaixando, né? De ir para o... Tenho prenda minha no campo do bem... Estou dando dois toques. Daí você vai aos poucos.